A CIDADE NO BRASIL 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 As pessoas descem aqui pra poder ajudar a empurrar o carro de outra pessoa Arrasaram Gente, vocês fiquem quietos Joa você falou Eu quero levar V cells Lovinha um foi? Aeee Eu quero tomar A gente não sai Boa A CIDADE NO BRASIL O Tchau, tchau.